Fala aí galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal Game Poser e aqui é o Faleza Arca que vocês podem ver E gente, eu fugi do monstro e esqueci de gravar, então quem viu a live na Twitch, viu basicamente isso Então esse vídeo, quem estiver vendo no YouTube, eu vou continuar daqui, entendeu? Basicamente isso Certo, eu sou um pouco burra e estive constantemente sendo zoado por isso Eu falei no teste cinco vezes, eu sou um fracasso, mas não posso ser livre pra sonhar Ser um advogado sempre foi o meu sonho, por isso eu estudo tanto, nossa coitada Aliás, tu já pesquisou o que é campo minado? Sim, eu pesquisei o que é campo minado Eu pesquisei na live lá do Black, o pessoal ficou me zoando porque eu não sabia o que era campo minado Eu cheguei, né? Acordei assim, né? Meia noite e pouca Aí dei uma olhada assim, eu pensei que tu estaria em live, né? Porque eu perdi o sono, né? Aí eu olhei assim, você já tinha terminado a live, eu falei, ué gente? E você tinha feito o campo minado, né? Aí eu olhei assim, poxa, que sacanagem, só que aí minha internet tava ruim, né? Mas eu vou dar um pulo lá pra poder ver lá o campo minado você jogando Talvez eu aprenda aí, ó, algumas táticas com alguém que entende, né? Por que tinha que ser dessa forma? Tudo que eu fiz foi ir pra nada? Eu não sei mais o que fazer D Ai meu Deus, aí vem aquelas duas escolhas A vida é assim, não é? Você não deveria desistir Ai ai Então, eu vou botar assim Você não deveria desistir D, você vai desistir dos seus sonhos só porque os outros riram dele? Você não quer ser um advogado? Então não desista por causa de falsidade dos outros Você ainda é jovem, cheio de vida Eu também perseguia meus sonhos, incansavelmente, quando eu era estudante Eu vou te apanhar na realização do seu sonho Então, boa sorte, não desista Não, eu não disse que eu vou fazer a live de campo minado Eu falei que eu vou dar uma olhada na live do Corvo pra ver como é que é esse jogo Eu ainda não decidi Eu não sei como que... Eu vi como é que é assim, né? O que que é um campo minado? Mas eu ainda não sei como é que se joga aquilo Eu vou te apanhar na realização do seu sonho Então, boa sorte, não desista Boa sorte? Você está me desejando boa sorte E o que você sabe sobre mim? Acabamos de nos conhecer Eu estudo, estudo pra passar no teste, como você diz Mas do que adianta isso? Nada Você não faz ideia de como eu tento E tento, e tento, e tento, e tento, e tento Cada vez mais e mais Mas eu nunca consigo Quer saber de uma coisa? Você fala tanta besteira só por ter vivido alguns anos a mais que eu Boa sorte Eu não preciso disso Não preciso de você Dê, se acalme Oh, acalmar? Eu estou calmo Não fale comigo desse jeito Se você não é capaz de me entender Esqueça tudo sobre mim Como se você compreendesse como eu me sinto Me deixe em paz Dê, espere eu Ei, meu Deus Dê Você Você nunca soube como eu me sinto Oh, meu Deus Ele enfiou a faca em mim O cara virou um psicopata Meu Deus do céu Você ri de mim Eu não esperava menos do cara que me empurra da escada Você ri de mim e me zoa Você é como todos os outros Fim ser meu amigo Não, não me siga nunca mais Quero ficar sozinho Ninguém deveria se importar comigo O que? Você fique longe, não Eita, nós E o carinha foi morto E eu vou ser morto Pelo homem torto Basicamente Não fui eu Foi você Você matou ele E é si mesmo David Ele tá falando comigo Uou Bad ends 2 Never ever give you Final ruim 2 Jamais desiste Rapaz Calma aí Que eu vou ter que Fazer auto escolha Pra progredir o jogo Porque Eu tenho que ir lá atrás dele Eu sei onde ele tá agora Vai ser mais rápido Pô, meu Deus Calma aí Ele tá lá em cima Eu vou progredir aqui Nas escolhas A vida não é A vida é assim Não é? Então Eu queria falar pra ele Não desistir, né? Mas vamos botar assim, né? É a vida, não é? Digo Você ainda A tem E é isso que importa O quê? Só de olhar pra você Eu já fico incomodado Talvez por você Me lembrar muito a mim mesmo Você precisa acordar Já não há falta De esperança suficiente No mundo como ele Cala essa boca, David Sim, eu sou burro Mas não vou te estudar Todo mundo tem problemas Em alguma coisa ou outra No seu caso É a inteligência Qual o seu problema? Você quer brigar? No meu caso Eram meus olhos Hã? Desde que era criança Eu queria ser um piloto de caças Após estudar muito Eu conseguia entrar na aeronáutica Mas eu era adaltônico Oh, David Adaltônico Oh, chocada Engraçado, não é? Por causa de algumas cores Que eu não podia ver Meu sonho de voar Foi por água abaixo Parece óbvio pra mim agora Mas na época Eu não conseguia aceitar Então eu forjei os prontuários Da minha visão Para entrar na escola Passei três anos Bancando o inocente E até consegui ser um estudante De honra Mas eu fui descoberto No dia da minha prova Mais importante A última Entre mim E meu sonho Naquela hora Eu fui rebaixada De um aluno de honra Para um traidor desprezível Eu fui expulsa E agora eu sou um ninguém Tudo isso por eu ter perseguido Meu sonho cergamente Eu não ligo se você ainda Quer ser um advogado Mas só te digo uma coisa Não se prenda Em um labirinto Que você escolheu entrar Não foi difícil? Não era seu sonho de criança? Com certeza foi difícil E ainda é Mas olhando pra você Eu percebi que sou feliz Não tenho muito Mas ganho meu próprio dinheiro Namoro uma garota linda E saio pra beber Com os meus amigos Eu aproveito minha vida Do jeito que ela é Eu não quis admitir Que havia sido deixado pra trás Mas não posso negar Onde estou agora Nem todo o trabalho Que tive no passado Foi à toa Você está feliz Com o que tem agora? Sim Apesar de eu não notar isso Minha vida é como Escolhi que fosse Então eu não devo Me arrepender de nada E quanto a você Eu não vou desistir Porque Porque sempre foi meu sonho Ser um advogado Entendo Então eu vou Só mais uma vez Vou tentar fazer a prova da OAB Mas se eu falhar Então chega Já tomei minha decisão Não vou desperdiçar mais tempo Da minha vida Com preocupações Que não me levaram Pra lugar nenhum Certo David Sim Você tem razão Ainda há algum motivo Pra ficar aqui Eu posso Te deixar em casa Se você quiser Sim obrigado Vamos Hã? David? O que foi? Boa Olha o bonito aí Que? David? Dê Saia da escola Eu vou mantê-lo ocupado Correia Você ficou louco? Não vamos juntos? Eu não acredito que você estava certo Ele está me perseguindo Vai saber por quantas milhas E é a mim que ele quer Eu cuidarei disso Tudo bem Kamui Kamui Sensei Seja bem-vinda A live Torto muito torto Pois é Por que você insiste Em não morrer? Dessa vez Eu vou acabar com você Ou Ou save De novo E vamos Desalvar Vou salvar aqui no primeiro Oi Oi Meu Deus Nossa Ele já me deu Ui Ai Ai que ódio Nossa Vamos de novo Ui Ui Ai Que ódio Ih não Eu consegui Eu achei que eu tinha morrido de novo Morph Maze Boa noite Seja bem-vinda A live Do homem torto David Você é tão lerdo Você Tem certeza que ficará bem? Caramba Aguente firme David Estou indo te salvar Cara Você me assustou Tudo bem David? Você acabou com aquela coisa? Sim De alguma forma Mas eu não acho que isso acabou Eu sinto como se Ele voltará de novo Como O que você quer dizer com De novo Eu não te contei Isso me seguiu até aqui Desde um hotel Muito distante Eu ainda não acho Que seja o fim Eu não sei Se entendi Cara Mas é Agora você vai A algum lugar? Eu gostaria Mas não tenho um destino O cara que procuro Não estava aqui Então eu não faço ideia De onde ele possa estar Oi Matheus Seja bem vindo Aqui a live Estou jogando aqui O homem torto Ei espera Na verdade Eu encontrei isso mais cedo Pode ser útil? Um papel com endereço Onde você achou isso? Estava no forão Antes de eu ser preso lá Como o papel Parecia ser novo Eu pensei que Você tivesse derrubado Arrependimento nostálgico E um endereço Você sabe onde fica isso? Não faço ideia Mas eu acho Que é bem longe daqui Talvez leve um dia inteiro De carro Acho que eu vou Acho que eu vou lá Checar até mais Espere Você está procurando Por quem? Exatamente E por que você quer encontrá-lo? Não é perigoso Dirir por aí tão tarde? Para ser honesto Nem eu tenho certeza Entretanto Eu tenho algum tipo De desculpa A questão é que Não importa Porque eu quero encontrá-lo Agora eu sinto Que é o que eu devo fazer Eu tenho que ir Ah, tudo bem Cuide-se, David A sua casa é muito longe daqui Eu posso te dar uma carona Não se preocupe com isso Eu consigo me virar sozinha Ok Então me cuida Então Espera Se nos encontrarmos algum dia Você quer sair para beber Ou algo assim O cara me esfaqueou, mano Olha o Dan pedindo postura E aí, Dark? Nem ela conseguiu me tirar Dessa live Pena que eu estou sem áudio Seja bem-vindo, Lip Aí A live Selfie people Seja bem-vindo Da live de hoje Do Homem Torto Poxa, é uma pena Que o Lip Não está ouvindo as lentes Só não encontramos algum dia Você quer sair Para beber algo assim? É claro, estou ansioso para isso Ó, me deu uma Alças cantadas aqui Cena 2 Está sem áudio Mas está junto Isso que importa Escola de Direito Julis Stone Fim Deixa eu salvar aqui Meu cliente Dan pede que você ajuste a sua coluna Já ajustei Calma aí, deixa eu salvar em outro Então, ok Cheguei para ver a live da pessoa que faz os outros dançarem Mas ela não dança É disso que eu falo Foi o meu celular Acho que eu estava dormindo Uma chamada perdida de Shirley Ela me ligou de novo O que será que ela poderia querer tão tarde? Talvez ela ligue de manhã Preciso ir Um hospital Deve estar abandonado Ou só tem um péssimo movimento de pacientes Qual é? Desses lugares sombrios Sinto que deve entrar Oh, mano Agora eu vou para um hospital Que delícia Que delícia de hospital, gente Eu vou para o... Ó, tem um... Eu tenho um apartamento Meio abandonado Aí depois eu vou para um hotel abandonado Depois eu vou para uma escola abandonada E agora eu simplesmente estou Num hospital abandonado Simples assim Nossa senhora Pedra de rodas Não está funcionando O elevador parece ter parado no quarto andar Não no quarto andar Há um mapa no prédio de internação Ó o mapa, gente Meu Deus Não Aqui é primeiro Segundo Terceiro Quarto andar, né? O segundo andar é 200 O terceiro andar é 300 E o quarto andar é 400 Ok Vou comer meu lanchinho Se der problema Grita para olhar tela Pode ir lá Wi-Fi da autoescola Mó bom, mané Melhor que a net de casa Hum... Sim que é bom O telegram ainda está vivo Ainda está, né? Pelo menos assim Quando eu fui divulgar Ele estava Uma caixa papelão Está cheia Chave se perdida no topo Hum... Pior que eu não tenho uma faca Alguma coisa para me cortar Tratamento médico Chave trancada por um código Hum... Eu vou ter que achar um código Ok Nossa O código é assim? Está de brincadeira, né? Clique aqui para voltar Calma aí Nossa O código é doidão Legal que bloquearam o telegram Perto das eleições É para influenciar nossos votos Gente, está em época de eleição Meu Deus do céu Um quadro com várias luzes apagadas A luz pisca para indicar um quarto que precisa de uma enfermeira Hum... Meu Deus Nada dentro Nada dentro Nada dentro Nada dentro Está trancado Deve haver algo importante aqui dentro É uma tranca simples Então talvez eu possa abrir com algo que não seja uma chave Ok? Nada dentro Deixa eu ver aqui se... Não, não tenho nada para abrir aqui Ok, vamos sair Mas tem um armário ali para me abrir A porta pelo laboratório Por cima A tranca numérica A tranca dessa foto funciona com pilhas Como não abre As pilhas devem estar descarregadas Bem, o lugar está abandonado Pois é, então O que eu estou fazendo aqui? Simples assim Não é mais Olha o bebê pedindo hidratação A única coisa que presta de eleição É uns candidatos com nomes criativos Tipo Batman do picolé de manga Para não perder o costume Pronto Bebi Vamos lá Vamos ver aqui o que que Está pintado por cima Ok 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 Cafeteria Trancado Ok Está tudo fechado Olha, tem sangue ali Delícia 203 Oh my gosh Calma aí Deixa eu salvar Vamos salvar Estou sentindo uma coisa boa Ah, beleza Ah, está escrito em vermelho na cama Com sangue Não lamente por eles Não desvie seus olhos Isso é mais feliz para eles Eu os salvei Eles? Quem são eles? Ok Aqui só abriu isso mesmo Vamos subir Nada abre nesse local aqui Nossa senhora Sala de espera Hum, salve de espera abriu Olha o copo com água ali Uma máquina de suco Tem um livro ali, né? Um porta revista É a mais recente data Mais de 10 anos atrás Como que eles deixam esse vocais abandonado aberto, né? Para o pessoal invadir, né? Se eu pudesse impedir um coração de quebrar Eu não estaria vivendo em vão Se eu pudesse aliviar o sofrimento de uma vida Ou diminuir uma dor Ou conseguir ajudar um passarinho que está faco a encontrar seu ninho Eu não estaria vivendo em vão Emily Elizabeth Dixon Tá Meio que nada a ver, né? Com a situação Mas, beleza Bonito Bonito, muito bonito Eita Eu dei uma travada aqui, meu Deus Ouviu alguma coisa? Vocês ouviram alguma coisa? Ô, meu Deus Tem gatinhos mortos Não Tem gatinhos mortos Deixa eu salvar Não Não É uma gata de filhote Animais mortos Esses eram seus filhotes? Eles foram cortados para fora daquele gato? Quem faria algo tão desumano? Nossa Senhora Um gato morto Seu estômago foi aberto Coitada Eu não consigo olhar Por que alguém faria isso? Espere Eu vejo algo dentro Nossa, meu Deus Mexer dentro do gato morto Desculpe Consegui uma chave Sangrenta Eu não consigo sair Ah, agora eu saí Peraí Deixa eu salvar de novo Consegui uma chave sangrenta Dentro de um gato Meu Deus Vamos subir aqui Para o terceiro andar Tem um vômito aqui Eu acho Algum líquido seco no chão Deve ser vômito Ô, meu Deus Tinha alguém aqui na cadeira Olha o corpo pedindo postura É porque se deixar A postura vai com o prédio Pronto Papel de caderno Vamos ver o que está escrito Eu sentei na cadeira E observei a cama Como sempre fazia A diferença é que não havia ninguém Deitado nela mais O que eu consegui com isso? Eu só observava a minha família sofrendo Ainda não consigo responder A essa pergunta Esse é o caderno dele? Sem dúvidas Ele estava aqui E talvez ainda esteja Tinha um ser ali, né? Poderia ser ele Poderia 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 ser ele Aqui Ok Nada hábito Como de costume O que é isso aqui? Psicologia Se não fosse Esse de resgate Quem recebeu O título de Crucrimência Seria sua coluna Pois é Infelizmente Nossa senhora Porque quando Eu vou me mexendo Assim É porque a cadeira É uma cadeira Assim Da cozinha Sabe? É uma cadeira dura Eita Eita nós A portiola Está trancada Então Aí acaba Por ser dura Acaba me deixando De confortável Às vezes Te entendo As minhas cadeiras Também é de cozinha Olha Se eu tivesse Pé de tu Eu batia na tua mão E fazia até um soquinho Assim A gente sobrevive Com o que pode Né? Tindomaru Seja bem-vinda Live Boa noite Como é que você está Perdi a live Do jogo Do pessoal É Mas aí Logo terá novas lives E eu gravo tudo E boto lá no YouTube Entendeu? Só demora um pouco Para entrar Mas agora já está entrando A da Yaku Deixa eu encontrar A porta aqui Da chave sangrenta Que eu achei Dentro do gato Eu estou bem Cheia do calor Mas a gente se vira Da forma Como é que pode Gente Agora Aonde vai abrir isso Não sei Tanto a porta Trancada Me dá uma chave Sem adereço Não Oi Yati Seja bem-vinda Aqui na live Estou jogando aqui O homem torto Aí ó Não é aqui também Porque aqui tem Nas pilhas E aí Black Vai ter live hoje Black Verdade que hoje A Dark está distribuindo Uns 100 zanopics Para todo mundo Que estiver aqui Fake news Por isso que o Telegram Aí ó Vai ser banido Porque fizeram Essa fake news Sobre mim Gente Agora que eu não acho Essa porta A moral Chave sangrenta Chave sangrenta Manchada com sangue de gato Não consigo ler etiqueta Pois é Será que não tem Nenhuma água Para me lavar a chave Não sei onde fica Esse negócio Ah peraí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se tem a ver Com o elevador lá Opa Deixa eu subir de novo Olha Fui em todas as portas Deixa eu ver se tem a ver Com esse elevador aqui Não Nossa senhora Fake news total Não Será que eu tenho que sair Do hospital Será que eu tenho que sair do hospital Não sei o que eu faço Com isso Ah tem isso aqui também Nesse código aqui Que eu nem sei Como é que eu resolvo ele Acho que Tem que botar Todas Ah eu acho que eu tenho que botar Todas as cores Pretas né Oh meu Deus Difícil hein Oh Peraí Nossa Difícil hein Eu acho que eu tinha quase conseguido Quase Ué gente Achei que era isso né Porque eu deixei tudo preto agora Ah foi Consegui Aqui eu já tô sem telegram Poxa Nossa Telegram É uma mão na roda Consegui uma chave da cafeteria Consegui a chave de elevador Cafeteria e elevador Ok Vamos subir então Cafeteria eu acho Ela é no segundo Ela dá no terceiro Não É no No segundo Aqui mesmo Oh meu Deus A lata rolou pelo chão Algo que saiu de dentro Pedaço de arame Mentira que eu vim aqui Só pra pegar um pedaço de arame A página simplesmente não carrega Poxa É muito triste isso do telegram Gente E vocês Vocês vão migrar pra onde? Vocês vão pro zap mesmo? Vocês vão pro discord? Né Vocês Vocês estão migrando Pra onde? Eu continuo no whatsapp e no discord Gente eu tenho que aprender a mexer melhor no discord Abri com o arame Opa Nem vi o que eu consegui Nota da trava numérica 4, 4, 8, 9 4, 4, 8, 9 Tô sem zap Sem celular por enquanto Incomunicável É É complicado isso Nota da trava numérica É porque eu acho que tinha um local né Que tinha uma trava Vou mandar código mosso Pra vocês Pra vocês por enquanto Pessoal de espera Sinal de fumaça Vamos subir pro terceiro andar Eu tenho uma chave aqui do elevador né Provavelmente eu vou usar aqui agora Usar a chave do elevador Conseguiu um D E A Que que é isso Um desfibrilador externo automático Tem uma única bateria dentro Abriu a tampa e retirou a pilha Ah vou usar lá embaixo Isso Eu tinha conseguido É eu tinha conseguido um bagulho de código Agora não sei aonde que tinha pedido Um código Estou ouvindo alguém cantar A música vem desse andar Gente Vocês estão ouvindo alguém cantando? Eu não estou ouvindo nada Meu Deus Meu Deus Agora eu estou ouvindo Calma aí Meu Deus Sinistro Sinistro Espera aí Espera aí Deixa eu salvar De onde essa criança está cantando? Eita Tem uma criança No hospital abandonado Simples Simples Pode assistir beisebol Oh meu Deus Entendi Então eu acho que deve ser distante Então eu acho que deve ser distante Certo Você realmente é corajoso Por ter esperado sozinho Tanto tempo É verdade Verdade Ótimo Uma criança perdida Tarde da noite Eu acho que tem uma delegacia por perto Talvez eu deva levar até lá Ei Furfly É assustador ficar no escuro Não é? Que tal você vir comigo Até o senhor policial? Hum Ok Vamos Não Qual o problema Furfly? O senhor policial te mostrará Um carro de polícia Você não quer vir comigo? Eu não tenho medo de escuro Eu sou um garoto crescido Você é o gatinho assustado Não é? Furfly Melhor seguir ele Eu acho Ou talvez Sua mãe o encontre Eu não quero ser interrogado pela polícia Vou levar ele para algum lugar seguro Se eu vir de novo Ok Achei que ia ser um negócio Tenso do caperoto, né? Mas tá que foi tranquilo Até então o que eu estava fazendo? Que eu não lembro Ah tá Vou lá embaixo que eu tô com a pilha Colocou a pilha No dispositivo da tranca Aí vem aquele número que eu botei Quatro Opa Quatro Oito Nove Foi Hum Vamos salvar Tem que salvar a todo momento A toda hora, né? Olha que o bichão aparece aí O banheiro do menino não vai abrir Masculino Da terapia intensa A porta não abre Elevador A porta não abre Um apelo do hospital A todas as mães presentes Parem de abandonar bebês na frente do hospital Seis vidas preciosas foram perdidas nesse único mês Nossa Um apelo do ambulatório Então o ambulatório já é diferente, né? Também tem o primeiro Não, tem um F Dois F, né? Três F Quatro F As igrejas são vazias Um Fulo Anda um Ah, obrigada, Dan Como sempre me salvando aí Alguns livros aqui The Way of the Modern Family Family and Medicine E por aí vai Família Moderna Mas Não sei Família de Medicina Família e Medicina? Medicina e Família? O que é isso? Uma caixa de madeira Seis espaços vazios no topo O diário provavelmente foi escrito pelo diretor The Way of Modern Family O jeito de uma família moderna Ah Gente, eu se bobear daqui a pouco estou aprendendo inglês só por causa do Dan Dan é um excelente professor The Way of Modern Family O jeito de uma família moderna O diário provavelmente foi escrito pelo diretor Eu ganhei uma caixa charada Esses dias que coisa interessante Para abrir eu preciso arranjar as peças formando uma palavra Eu usei minha palavra preferida em inglês Como palavra-chave Mas aquela coisa insubstituível que sempre me faz feliz só de dizer Acho que eu vou mostrar a caixa para minha filha Inacreditável Minha filha escondeu todas as peças da minha caixa Mas o que eu guardava dentro dela Não é algo que eu espero usar algum dia Então creio que não foi uma grande perda Ela até me deu pistas de onde as peças estão Mas não consegui achar nenhuma Talvez quando eu tiver tempo Papel Um pedaço de papel com dicas Aprender inglês com jogos é um dos melhores jeitos de aprender inglês Sim, com certeza Tipo Sabe quando você está jogando um jogo de terror E os móveis começam a estalar por causa do calor Aí você olha já me escabriado É basicamente isso que aconteceu agora O negócio é ter que aprender conversação Nossa A dificuldade bate assim, né? Bem na cara Descrito pela filha diretor Flores são bonitas Lave suas mãos Onde você almoça Preciso te ligar A enfermeira sabe Chegue perto do céu Então Flores são bonitas Lave suas mãos Onde você almoça Preciso te ligar A enfermeira sabe Chegue perto do céu Eu estou ruim em conversação em inglês Ingrês Estão vazias Tem um cofre aqui, né? Um cofre trancado Vamos salvar Não abre Ah, o que? Os banheiros, né? Rosas são vermelhas Violetas são baratas Chame inseticida E ele fará picadinho De suas laias Violetas são baratas Ó, tem um negócio brilhando Ele tem um machado Tó ali Vou ver se eu sou digno de pegar, né? Alguma coisa na mesa Conseguiu achar para a sala de psicologia O armário está trancado O que é isso brilhando? Um martelo Parece pesado Eu não quero carregar isso por aí à toa Ah, se eu precisar usar Eu voltarei para cá Gente, eu não vou carregar um martelo Eu estou tendo um monstro Me perseguindo Gente, a minha Apesar de eu estar meio inclinada Eu estou sentada direitinho Torta Minha coluna é torta Ah, vi uma darkzinha torta Assim, não estava que nem uma torta Meu Deus, o que é isso aqui? Eita, nós! Calma aí Eu vim para um bug Além do... Não sei de onde O que é isso aqui? Depósito de medicamentos Ah, ok Tem uma cama ali Placa que está tipo Tada difícil de ler Tem uma maca aqui, né? Está trancado Não vai abrir nem tão cedo Ok Salgado Eu gosto Ai, gente Torta eu gosto tão salgada quanto doce Maravilhoso Epa Aí está você Fulfai Você não sabe que não pode ficar andando sozinho? Por que não? Eu já te disse Eu sou um menino crescido Eu consigo suportar o escuro Não vou chorar como um bebezão Bem, você certamente parece ser valente Fulfai Admiro isso em você Mamaca Sério? Sim Você é destemido como Capitão América Se eu tivesse alguém tão corajoso ao meu lado Eu conseguiria sobreviver no escuro numa boa Se ao menos eu tivesse alguém que pudesse defender Só na minha sorte Ok Então eu vou com você, Sr. David Uou, sério? Uou, que alívio Obrigado Eu me sinto muito mais seguro com você por perto Hehe Eu vou te proteger, Sr. David Meu Deus Vamos ficar juntos até a mãe dele aparecer E se ela não vier A delegacia de polícia Pois é Agora eu estou com ele, né Agora Essa é a coisinha que o médico usa Eu quero um Posso pegar, Sr. David? É um pouco pontiagudo Acho melhor não Quando você crescer Talvez vire um médico com seu próprio estetoscópio Ô, meu Deus Claro que não sai Vamos lá Equipamento médico variado O que são essas coisas? Não faço ideia O que ele está fazendo aqui, meu Deus? O medidor de altura Ele estava medindo a altura dele Eu estava me medindo antes de você chegar Ah, viu? Sabia Minha altura é de três pés Meu Deus Enorme, né E a sua, Sr. David? Acho que um em seis pés Meu Deus Nossa, meu Deus Chegou impressionada Com o tamanho dessas coisas Que isso, gente? Olha que bonito Equipamento médico variado Monitor de eletrocardiograma Eletrocardiograma Algo de papéis que estão entregados no quarto Mas está tudo confuso de ler Ok Um suporte para soro Uma cama Nada diferente aqui Há uns bisturis e pinças no carrinho Gavetas, nada dentro Lata de lixo vazia Ferramentas médicas Um dispositivo que usa ondas de ultrassom Ok Nada demais ali Ué É tudo a mesma coisa? Hum Acho que a gente está fechada Vamos subir aqui, né Ó, tem um telefone aqui Um telefone público Parece que alguma coisa Na fenda do troco Que ela falou telefone, né Palavra F Com certeza deve ser family Pier do banheiro Por algum motivo A torneira ainda está funcionando Estou com sede Posso tomar um pouco? Sem chance A água não está boa Não, é Deve ser aqui com certeza Que ele lava a mão Surge de um amarelo podre Com cheiro terrível Que nojo E cheira mal Você precisa usar, Sr. David? Não, agora não Ó, olá, Sr. Besouro Quanto de besouro Esse lugar é nojento Nojento demais Tem um papel ali no chão, né Vamos lá Minha mãe disse que eu nasci aqui Ela chamou esse lugar De lá da felicidade Mas para mim É só um arrependimento nostálgico Eu gostaria de poder matar O meu eu criança Nos tempos em que eu ainda era puro Quando eu ainda pensava Que alguém me amava Acho que não tem nada demais não Então, esses locais aqui Tudo na mesma coisa Vamos descer, então Deixa eu botar aqui para salvar, né Vamos descer Ele só pode estar aqui Ele só pode estar aqui Então eu vou procurar mais um pouco Ah, sim Eu tenho que procurar a mãe do garoto, né Eu tenho que procurar as outras peças também Vamos lá Estou procurando aqui a mãe do menininho Opa Calma aí, deixa eu subir Vamos lá Ah, psicologia que eu não tinha aberta Não tem esse bagulho aqui Vou salvar a pedra do Ah, tem duas pessoas ali, ó Sombras Eu realmente vi isso O que foi, senhor David? Não é nada Revista sobre saúde mental Revista sobre saúde mental Uma geladeira quebrada Relógio parado Os horários das consultas foram presos aqui Olha, o consultor foi preso aqui 9 do 12 Às 3h35 Fita 15 Tópico Visitante A Familiar da paciente no quarto 409 Conteúdo da consulta A Fez uma visita após a mudança da condição da paciente A paciente foi hospitalizada por doença cerebral E a cirurgia é necessária devido a sua baixa resistência A paciente tortura A diariamente por ainda acreditar estar saudável Suas memórias de A também são vagas A procurou aconselhamento sobre como lidar com a situação A paciente não entendeu que A está ali abandonando aos poucos Ela chora e grita sua mente instável As sessões continuarão para ambos Quinta 15 e quinta 36 Tópico Visitante A Família do paciente Quarto 409 A fez uma visita após a morte do paciente A lamentou aquilo Dando que mesmo sabendo que ela iria morrer Ela não zelou por ela em sua casa Ela afirmou que a vida em si não é feliz Então só viver é torturante Querer a morte é inevitável Eu deveria recusá-lo como médico Ou tolerá-lo como uma pessoa normal de luto Eu gostaria que ele voltasse Mas infelizmente não posso forçá-lo Imagino que esse tipo de coisa aconteça sempre O que é isso? Um livro de histórias? Não, não é Há uma chave dentro do diário Conseguiu a chave da sala de psiquiatria Ok, vamos dar um save aqui Psiquiatria eu acho que é lá em cima Não Acho que deve ser então na parte de baixo Acho que deve ser então na parte de baixo Sado de funcionários Diretoria Terapia intensa no AVE Ah, aqui são os banheiros Ele achou uma moeda torta sobre uma torta trilha Ele comprou um gato torto que pegou um torto rato em sua casa E todos viveram juntos em uma pequena torta casa Olha o garoto cantando A canção do Homem Torto, hã? Sim, mamãe me ensinou a cantar ela Engraçado, né? Que o Homem Torto tá me seguindo e o garoto cantando a música do Homem Torto Eu gosto de cantar, então eu costumo cantar bastante E eu gosto dessas músicas por lembrar a minha mamãe Entendo O que foi, senhor? Eu também aprendi a cantar essa canção quando eu era criança Mas eu não gostava muito dela Por quê? É que parecia uma canção triste pra mim Esse cara foi torto por sua vida inteira E tudo ao seu redor eram coisas tortas Eu tinha medo de pensar que eu poderia ser um homem torto Só quando eu era criança, claro Uou Estou torta de novo É porque eu sou uma pessoa torta Eu não entendi, senhor Mas eu sinto muito por cantar essa música triste É, não Eu apenas tive uma recaída sobre isso Você é um bom cantor, Fufai Sua mãe te ouve cantar? Sim, mamãe também gosta de cantar É divertido cantar com ela Você canta, David? Ha, não Eu não sou bom Vai ser melhor pra você não me ouvir tentar Pós-medicamentos Ok Ok Eu vim pra cá Pelo menos ele deu uma interação comigo Ai, bate minha perna aqui Ai Nossa senhora Pediatria Cirúrgico Osotologia Tinha tudo aqui, né Não, aqui não desse, não Optomologista Maternidade ginecologista Dermatologista Ok Tem de tudo aqui Radiologista Neurologista Psiquiatra Vamos aqui Ô meu Deus Tem um cara enforcado ali Sumiu Sumiu Glícia Ó Há uma nota no quadro de avisos Bad Trash Board Hum O que que significa aí isso, gente? Nossa senhora Calma aí Será que é aquele bagulho que eu resolvi Sem precisar ver o negócio do puzzle? Pode ser Pode ser, né Pode ser Bad Deixa eu anotar, né Por via das dúvidas Trash E o quarto Seria Board O que é isso? Alguém estava rabiscando O que significa isso? Deve ser alguma pista Esses números indicam uma ordem Uma geladeira antiga Uma copiadora Um diário de uma psiquiatra John Smith está morto Ele se enforcou com uma corda Parece que eu não fui útil No final das contas Tudo que eu consegui no final Foi uma carta de suicídio Há uma carta colocada no diário Parece que é a carta de suicídio do paciente Ele está me perseguindo Não importa onde eu vá Eu não consigo fugir Então eu decidi tirar minha vida por conta própria Mas eu percebi Ele está sorrindo É verdade Ele está sorrindo Atrás de mim Nesse exato momento Uou Ele está apenas esperando Que eu tomasse essa decisão Era pra isso Que ele me caçava Mas agora eu estarei livre dele Doutor Por favor Tome cuidado Você será o próximo A ser perseguido por ele Fugir não faz sentido Porque ele sempre estará atrás de alguém Hum O cara torto Adeus Obrigado por tudo doutor Você era o único Por quem eu tinha simpatia Hum É um homem torto Deixa eu dar uma salvada Tá Hum Depois eu vim aqui Eu tenho certeza que aquele telefone Tem a ver com o bagulho da garota Ó as dicas Preciso te ligar A enfermeira sabe Pô eles são bonitas Lave suas mãos E entrei no banheiro agora Perdo o banheiro Por algum motivo A torneira ainda funciona Ei Há algo lá Hã? Você está certa Há alguma coisa presa no dreno Peça A Senhor David Eu preciso fazer xixi Hã? Ok Eu acho que esse é o banheiro das garotas Então vá nos garotos Mas não tenho certeza De que ele esteja limpinho Ok Eu vou esperar aqui Você pode ir sozinho Certo? É claro que sim Já volto Ei Fuflai Está tudo bem aí dentro? Estou mijando Aguenta aí Hã? O que foi Fuflai? Saia Se estiver terminado Eu não consigo abrir a porta O quê? Gente Parece que eu estou torta Mas acho que é a câmera Agora eu não sou torta não Não abre mesmo Isso não é bom Parece meio que a câmera Porque a câmera A minha câmera Ela está meio de lado mesmo Do meu PC Está vendo? Senhor David Eu consigo sair Acho que eu vou ficar preso Aqui para sempre Está tudo bem Fuflai Eu vou te tirar daí Só me dê um segundo Pior que eu nem sei O que eu faço Para tirar o valor dali De jeito nenhum jeito De eu ir desse banheiro Para o outro Ah Eita A ver se eu quebrar Essa parede Mais um pouco Eu posso atravessar Até o banheiro masculino Vou precisar de alguma ferramenta Agora onde eu vou conseguir Uma ferramenta? Meu Deus Meu Deus Como que eu vou conseguir Uma ferramenta aqui Para quebrar isso aqui? Espera aí Ah, o martelo O martelo Agora onde estava o martelo? Porque eu já esqueci Onde estava o martelo Ah, tem um negócio aqui Uma porta trancada Por um código De três vidros Parece que leva Essas casas de emergência Dois Dois Um Três Seria isso Dois Um Opa, não Era dois Um Três Pera aí Dois Pera aí Dois Dois Um Três Não Não é isso Ok Depois eu tenho que ver Isso aqui Então Tem que ir lá Pegar o martelo O que? Ai Não sei onde está o martelo Meu Deus O que é aquilo ali? É um bebê? O modelo de um embrião Sinistro Prateleiras pequenas Tem algo aqui Consegui uma chave pequena Tá vendo? Se eu tivesse andado com o martelo Agora eu não sei onde está o martelo Ah, tá aqui Aposto que eu vou se quebrar a parede com isso Beleza Talvez eu possa abrir com essa chave pequena Consegui achar para a sala de medicamentos Vamos lá Libertar o garoto do banheiro Coitado Ai meu Deus O garoto está gritando FooFly Coitado Se eu usar o martelo aqui Deve conseguir atravessar Tadinho Os gritos do garoto Por favor Se afasta a parede Eu vou quebrar através dela Não 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 Estou com medo FooFly Está tudo bem Sou eu David o senhor david oi gente de fofo meu deus de malaya você está bem você se machucou sério o que aconteceu aí eu estava esperando o senhor david e então eu me virei viu um cara estava ali atrás de mim ele tentou me segurar um homem foi como ele era seu pescoço estava todo torcido ele sorria ele olhou pra mim sussurrou te encontrei eu estava com tanto medo me escondi aqui um homem um pescoço torto é ele me seguiu até aqui de novo droga porque foi atacado no meu lugar tadinho da criança eu estava como for falar eu estava com medo estou com tanto medo alguém está tudo bem o pai você consegue cuidar de si mesmo estou orgulhoso se ele está aqui então não posso deixar foi ficar eu preciso levar até os policiais foi foi não deveríamos ir até o senhor policial agora este lugar ainda mais perigoso eu te levo até lá vai ficar tudo bem não eu vou ficar aqui com o senhor david vou esperar pela mamãe pedindo água gente eu sou o único que torce sempre para criança morrer a gente mas ele é fofinho agora aquele senhor de nossa senhora bebi água estava meio seca mesmo o pai por favor não seja egoísta eu sempre tosse o apocalipse normal né nada menos esperado do que isso pelo corpo né eu tenho certeza que sua mãe também acha mais seguro ficar com a polícia então não não mamãe me disse para esperar aqui e eu sei que ela vai voltar para me buscar então eu vou esperar por ela porque sou menino crescido meu deus o flyer se eu não encontrar um antigo morador do meu apartamento logo se a mãe foi não aparecer então eu teria que levar até a delegacia cara está ficando problemático espero que ela apareça logo você deve adorar shim megami tem sei tudo bem fofai vamos esperar só mais um pouco ok tenho certeza que sua mãe virá então ei não chore você mesmo diz que é um velho crescido certo não diga para a mamãe que eu chorei mamãe odeia quando eu choro ela fica furiosa não diria ninguém essa é uma promessa entre homens agora vamos ok salvando tá peraí agora tem cara de ser anime não jogo tá depois o que eu faço com isso agora que eu faço com isso agora creio do anime tá vendo o corvo Estranho com o porto de depósito, ok. Ah, um diário isolado aqui. Aquele novato, Steve, fez uma bagunça no laboratório. Ele derrubou ácido bromídrico e causou um buraco na parede. Eu avisei que essa coisa come através de ferro. Ele vai me pagar por isso. Mas tem apocalipse de monte de anjos cheios de... As prateleiras estão repletas de medicamentos. Quase que eu falo aquela coisinha chata, né? Gente, eu olhei tudo. Será que era só pra me olhar esse diário? Ácido bromídrico e causou um buraco na parede. Ah, eu devo procurar nas paredes, então. Ué, gente. Ai, ai. Essas coisas de... De ler assim, sem pensar antes, né? Ah, ah, ah. Isso. Tá tentando me deixar constrangida no meio da live. Olhar dentro? Olhar dentro. Conseguiu a peça... Um... I, né? Aqui, ó. Fá. Fá. Ah, eu preciso de milho. Pior que eu... Eu acho que eu já olhei tudo, né? Eu não acho a mãe dele nem pra um decreto. Isso aqui que eu não entendi. Tem um buraco na parede. Que buraco que ele fez na parede que eu quero saber? Não sei que buraco é esse na parede. Ai, bati minha perna de novo. Como sempre. Deixa eu ver aqui as dicas dela. Bom... Flores são bonitas. Aquilo local com flores, eu vi. Eu vim em um lugar com flores. Lave suas mãos. Onde você almoça. Lá no refeitório. Lá no refeitório. O que eu teria? Deve estar em uma dessas mesas aqui. Nossa, eles vão lá e botam, tipo, de um jeito aí que fica difícil de achar, né? Com certeza deve estar pelas cadeiras. Agora, aonde? Não sei. Olha que eu procurei em tudo. Ah, Chico é empoeirado. Olha, tem algo aqui. Consegui a peça L. Pronto. Foi. Fiquei procurando lá, né? Burrica. Tá... Fá... Fali. Fali. Fali mesmo. Fali. Basicamente. Tá, vamos lá. Onde você almoça. Posso ligar. A enfermeira sabe. Chegue perto do céu. E aí, pode ser. Fale. Vamos lá. Tudo fechado. Ai, que ranço. Deixa eu ver os gatinhos com ele, né? Não. Tem que ver, né? Senão essas mesas não tem alguma coisa, né? Acho que não. Tem tão... Nossa, tá difícil. Eu sempre bato alguma parte que eu fico perdida. Se alguém quiser me dar uma bica aí, ó, aceito. Gente, onde tem flores nesse negócio aqui? Não vi nenhum lugar com flores. Flores pra ir só lá de fora. Vamos lá. E eu sabia que parede é essa que ele falou aqui. E que fez buraco na parede. Que isso? Equipamento médico variado. Gente, onde tem flores aqui no hospital? Vamos lá. Vamos lá. Com certeza que tem alguma coisa aqui nesse telefone. Só que não tá querendo liberar pra mim agora. Olha o negócio ali. Isso aqui que eu também. Isso aqui que eu também não sei, gente. Bad dress boards. O que significa. O que significa? Se o Dan tivesse aí, ele... Pelo menos ele... Me diria o que significa isso aí. Se alguém manja de inglês pra mim. Se alguém manja de inglês pra mim dizer o que significa. Só misericórdia. Tchau. 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 Gente, difícil Nossa senhora, eu já fui tudo com aquele buraco Isso funciona? Não, o prédio está sem energia Não mexa nessas coisas, por favor Não tem interação que o moleque teve comigo até agora Pior que... Ah, era aqui Esse código aqui que eu não sei de onde é Pior que eu não tenho nada, cara Não tem vontade de ficar tentando, né? Triste Gente, acho que eu vou finalizar a live por aqui mesmo Já vai ter 8 horas, eu estou perdida Basicamente Acho que eu vou finalizar por aqui Deixa eu parar aqui, te graças a Deus